Ação Ai amiga, eu não sei mais o que eu faço, eu tô começando a ficar desesperada Eu, eu, eu tô carente, sabe? Eu tô muito carente, mas eu não quero um relacionamento sério Não quero namorar Nossa amiga, como assim? Você ainda não conhece o Pedrão Pedrão? Pedrão, vem aqui Pedrão do tanquinho, satisfaz os seus desejos e não te liga no dia seguinte Adorei, vou levar